Olá, malta, amigos, amigas, boa tarde a todos. Eu sou a Graça e neste canal YouTube relato crimes perpetuados na Europa ou perpetuados por europeus no resto do mundo. Se você gosta deste conteúdo, não se esqueça de deixar um like, subscrever o canal para não perder as próximas publicações e também de comentários. Eu hoje trago aqui o caso da Helena Pastor, uma riquíssima herdeira monagásca, assassinada a tiro em conjunto com o seu motorista. Este crime passou-se em Mónaco, também conhecido pelo Rochedo, que é um microestado situado no sul da França, sendo o menor segundo estado do mundo, atrás do Vaticano, fundado em 1297 pela Casa Grimaldi. O seu monarca atual é o príncipe Alberto II. Portanto, a família Pastor é das mais influentes de Mónaco a seguir à Casa Real. Este assassinato de uma herdeira com uma grande fortuna destabilizou o pequeno principiado, onde se diz ser o estado do mundo que contém mais milionários por metro quadrado. Fala-se também no local mais seguro do mundo, diz até que você pode deixar o seu carro recheado de ouro sem que seja roubado. No entanto, um crime horrendo ali foi cometido em plena rua, quando a herdeira e o seu motorista se deslocavam no carro. Foram ambos mortos a tiro. Quem é que poderia querer assim tanto mal a esta herdeira e ao seu motorista? É o que vamos ver ao longo deste vídeo. Espero que vocês gostem. Passei três dias a traduzir este caso e é com muito gosto que partilho com vocês. Vamos então ao relato do que é que se passou. A Helene Pastor nasceu a 31 de março de 1937 em Mónaco e era uma mulher de negócios monegasca, herdeira de uma família monegasca que tinha feito fortuna no domínio do imobiliário. Portanto, a sua fortuna estava avaliada em 12 milhares de euros. Ela era neta de um italiano, o João Batista, pastor, cortador de pedra que deixa a sua terra natal na Itália nos anos 1880 para se instalar em Mónaco, onde ele funda uma empresa de trabalhos públicos, a JB Pastor e Fice. E aproveitando da subida do imobiliário do depois-guerra, o filho de Jean Batista, o Gildo, faz crescer ainda mais a empresa familiar, ao ponto de se tornar a primeira fortuna do Rocher, o estado do Mónaco. Ele manda construir para arrendar centenas de apartamentos que, na sua morte, em 1990, serão partilhados entre a sua filha Helene Pastor e os seus dois irmãos, o Vítor e o Michel. E é no assassinato desta Helene Pastor que a gente vai falar. Estamos em Mónaco, este pequeno estado que tem mais milionários por metro quadrado ao mundo e que, para todos, simboliza o luxo, a elegância e a segurança. Então, ninguém podia imaginar que, neste pequeno canto do planeta, nomeado a Pérola do Mediterrâneo, um trágico Fédiver pudesse vir perturbar a tranquilidade dos seus habitantes. Costuma dizer-se que, em Mónaco, pode-se deixar um rio de diamantes no banco de trás do carro e não fechar as portas e que não há nenhum perigo de se fazer roubar. Portanto, é um dos estados mais seguros do mundo. Há câmaras por todo o lado. A polícia está sempre presente. E, no entanto, no 6 de maio de 2014, o Rocher, como todos lhe chamam, foi atacado em pleno coração. A Helene Pastor foi atingida a tiro. A Helene Pastor não é não importa quem. É herdeira de um grande império imobiliário que se chama Pastor. E, aliás, Helene Pastor é conhecida pela vice-princesa. O facto que ela seja assassinada em condições horríveis dá a impressão de ser uma vulgar vingança e tudo isto faz com que este caso saia do habitual. Portanto, estamos aqui no coração do horror. Além de matarem a Helene Pastor, mataram também o seu motorista, que nada tinha a ver com o assunto. No fundo, isto torna-se um caso de Estado. O dinheiro está no centro do crime. 500 mil euros. Um meio milhão de euros, tipo de alas. Mas estamos em Mónaco, o paraíso dos milionários. Portanto, estamos a 6 de maio de 2014. Por detrás das janelas do muito chico imóvel, que tem o nome da sua família, Helene Pastor, uma riquíssima mulher de negócios, com 77 anos, arruma os últimos negócios do dia. A tarde já está muito avançada no patamar do imóvel. O seu motorista e homem de confiança, Mohamed Daurish, egipciano, de 63 anos, espera em baixo. Fazia mais ou menos 15 anos que este homem trabalhava para a Helene Pastor e em que esta fazia plena confiança, ele era ao mesmo tempo seu cozinheiro, seu mordomo, seu motorista e também seu confidente. Neste dia 6 de maio de 2014, Mohamed Daurish, o mordomo, que conhece perfeitamente os hábitos da sua patroa, sabe perfeitamente onde a deve conduzir. Pois, desde há cinco meses, todos os dias, à mesma hora, Helene Pastor e o seu motorista deixam Mónaco para irem, uns 20 quilómetros mais longe, ao Hospital de Nice, onde está hospitalizado Gil Falanca Pastor que é o PDG da empresa Venturi Automóviles, o filho da senhora Pastor. Ele tem 47 anos e ele tinha acabado de sofrer um grande acidente vascular. Ela vinha todos os dias, era seu hábito, o filho não conseguia falar, estava deitado, quase não conseguia andar, não conseguia mexer-se, mas a mãe vinha vê-lo todos os dias, durante uma hora. Neste 6 de maio, às 19 horas, quando Helene Pastor deixa o seu filho, neste momento, nem um nem outro imaginam que no exterior, dois homens acabam de se posicionar no parquinho do hospital. A tragédia vem de começar dentro de poucos segundos. O menor espaço preto vai ser alvo de um terrível ataque à mão armada. No momento em que o carro deixa o parquinho e vira à direita, uma pessoa surge e atira com uma arma de caça, dois tiros, o primeiro na direção da Helene Pastor e o segundo vai direto para o seu motorista. A rica herdeira e o seu motorista acabaram de sucumbir sobre as bolas de um comandante. A alguns quilómetros daqui, inanimado na sua cama, o Gil de Palanca Pastore, o filho de Helena, compreende muito rapidamente que qualquer coisa de grave acabou de acontecer. Ele sente uma espécie de pânico e, de repente, um polícia coloca-se a guardar a porta do seu quarto no hospital para impedir todo o acesso. Gildo é informado pela diretora do hospital que lhe diz que a mãe e o motorista foram atingidos a tiro. O filho entra em estado de pânico. A sua esposa, que chega de imediato, diz-lhe que é necessário transferi-lo para outro hospital e todos os funcionários do hospital estão em alerta. Gil de Palanca Pastore, não é não importa quem, é filho de Helena Pastore e é um grande amigo do príncipe Alberto II de Mónaco. Foi, então, decidido pela família e pelas autoridades monogásicas que seria melhor transferir Gil para Mónaco para estar mais seguro. Quanto a Helena Pastore e a Mohamed Dorwich foram levados para o serviço de reanimação de um outro hospital de Nice. O seu estado vital está em perigo e ainda, para a segurança, Helena Pastore foi admitida com um falso nome. No local do Tiruteio, uma meia hora depois da tragédia, a cena do crime foi cercada. os peritos da Polícia Científica inspecionam ao milímetro o carro Menospas preto de Helena Pastore. É um caso muito delicado. O Ministério do Interior está ocorrente e a Polícia vai tomar todas as precauções no local do crime. Graças aos impactos de balas, os peritos em balística detetam que a arma do crime é uma arma com canos cerrados, como esta aqui, que eu vou meter a foto, uma arma que em geral nada se parece com as armas utilizadas normalmente pelos grandes bandidos. Aqui foi utilizada uma arma de caça. Em geral, quando se trata de um crime de assalto, as armas utilizadas são a 11,43, mas aqui foi utilizada uma de chumbo grosso, o que é estranho. Portanto, o crime de assalto acabou de ser afastado muito rapidamente porque no banco passageiro do carro, os inspectores abrem o saco de Elen Pastor e este contém 1.800 euros que não foram roubados. E por esta razão excluem o crime de roubo. Então, se não foi um crime de assalto, qual seria então o móvel do crime? E, sobretudo, qual dos dois seria o alvo? A Elen Pastor ou o Mohamed Dorwish? Para o saberem, a polícia judiciária num primeiro tempo começa por investigar os próximos do motorista. Todos os interrogatórios foram, todos os interrogados foram firmes. Mohamed era um homem trabalhador e honesto. Portanto, nada indicava que na vida deste homem pudesse ter havido um ato de vingança ou um ato de assalto. e este vai ser a primeira vítima deste massacre. Quatro dias depois do tiroteio, Mohamed Dorwish morre dos seus ferimentos. O choque provocado por este tiroteio atinge todos os monagascas, pois Elen Pastor é uma personagem muito conhecida, vem de uma rica família proprietária de muitos imóveis que decoraram este rocheto que ficou conhecido como a Pérola do Mediterrâneo. Estima-se que a família Pastor possui um quinto dos imóveis monagascos. Pensa-se que Elen Pastor está sentada sobre uma fortuna de 12 milhares de euros. No reinado de Renier foi uma família que soube em todo o litoral monagascos subiu, foi subindo e foi subindo. Elen Pastor é chamada a vice-princesa porque em Mónaco nada se pode fazer sem o seu avalo. No entanto, apesar de uma tal riqueza, Elen Pastor é uma mulher com uma aparência simples, muito longe do bling-bling e das histórias surpreendentes que fazem as primeiras páginas das revistas public. Portanto, ela era discreta, elegante, trabalhadora e consagrava-se essencialmente aos seus negócios. Elen geria o seu património de família à moda antiga, mas ela não geria sozinha os negócios. A milionária era assistida pela sua filha mais velha, Sílvia. Elen geria o património de uma forma geral e a filha consagrava-se à contabilidade e à manutenção do património. No que diz respeito à vida privada, a polícia não encontra nada de grave que explique a forma como ela foi atingida. Sabe-se apenas que ela teve dois maridos de quem divorciou e com cada um dos maridos teve um filho, a Sílvia em primeiro e o Gildo em segundo. Em Mónaco, toda a gente se pergunta quem pode assim atacar-se a uma das mulheres mais ricas do rochedo. Só Elen Pastor conhece talvez o seu assassino. No hospital de Nice, a rica herdeira continua nos serviços intensivos, mas a polícia consegue, enfim, a autorização de a ir a interrogar. Mas o interrogatório torna-se complicado porque ela não consegue responder durante muito tempo às perguntas. Apesar de ter estado em coma, ela lembra-se de tudo. E eis o que Elen Pastor conta à polícia desde a sua cama do hospital. Entrei para dentro do carro, vi do meu lado direito um preto com uma arma apontada para mim. Portanto, a milionária teria muita coisa a dizer, mas por causa da fadiga o interrogatório teve que terminar. Ela disse ainda tenho medo, quero voltar a ver-vos, pois tenho coisas para dizer. na realidade foram as últimas palavras do interrogatório de Elen Pastor, pois a rica herdeira vai perder conhecimento sem conseguir ter força para designar o seu assassino. Ela nunca mais acordou. Elen Pastor morreu no dia 21 de maio de 2014. O anúncio da morte da rica herdeira inunda os grandes títulos da comunicação social. No Mónaco é uma bomba que se desencadeia. Foi o ministro do interior monogás que informou a família Pastores. Portanto, foi um caso de Estado. Com a morte de Elen Pastor e do seu mordomo, foi toda a polícia de Nice que foi mobilizada. É preciso encontrar os assassinos o mais rápido possível. Grandes meios serão utilizados com uma grande caça como se fossem terroristas. No entanto, ninguém se imagina quais são ninguém se imagina que são apenas amadores que engenharam um duplo assassinato. Muito rapidamente a polícia fica a saber que não se trata de um contrato com assassinos profissionais mas de um crime cometido por delinquentes. Foi a revisão das câmaras do parquing do hospital que forneceram a primeira surpresa. Nas imagens a polícia vê claramente o homem que atirou e não é tudo. Há um segundo homem um pouco mais longe vestido com um gorro vermelho na cabeça que aparentemente está encarregue de controlar o local de andar ali à espreita. Eles agem praticamente com o rosto descoberto o que vai permitir identificá-los nos vídeos de controlo. Portanto, estes registros fornecem à polícia judiciária uma outra grande surpresa. Eles veem às 18h34 um táxi deixar uma pessoa que chega com um gorro vermelho e depois três minutos mais tarde um indivíduo todo vestido preto chega num outro táxi. Dois assassinos armados que chegam de táxi nunca se viu no inquérito de polícia. Portanto, mesmo se estamos aqui perante um assassinato completamente drástico fez um pouco rir toda a gente do tipo de assassinos que vão para um local para assassinar uma pessoa e que apanham um táxi. Normalmente num caso destes quando são profissionais roubam carros depois queimam-nos para não deixar vestígios mas vir de táxi para cometer um assassinato destes nunca se viu. portanto este tipo de crime tão amador é uma mais-valia para os inspectores que vão diretamente à central de táxis pesquisar o número de telefones dos portáteis que serviram para encomendar os táxis e foi assim graças ao cruzamento GPS dos telefones que os inspectores da polícia judiciária vão reconstituir minuto por minuto o itinerário do comandante no dia da morte. Começou tudo em Marsella no 6 de maio de 2014 no dia da emboscada os dois suspeitos dos dois telefones portáteis vão ser reconhecidos numa boutique onde ativaram os telefones um ativou às 12h08 e o outro às 12h18 e depois eles deslocam-se até à estação de comboios aqui nos vídeos de controle da estação de Marsella veem-se perfeitamente os dois homens que sabem para o TGV 32821 com destino a Nice quando chegam os suspeitos são de novo filmados às 15h39 pelas câmaras de vídeo da estação de Nice uma meia hora mais tarde foi mais uma vez os telefones que os traíram eles ativaram os telefones perto de um hotel onde alugaram quartos onde tomam duche uma coisa inexplicável para quem vai cometer um crime 50 minutos antes do duplo assassinato o homem com o gorro vermelho parte primeiro do hotel e apanham um táxi às 18h18min e depois 7min mais tarde foi a vez do autor dos crimes do atirador deixar o hotel e de apanhar ele também um táxi para ir para o hospital e o seguimento a polícia já conhece às 19h os assassinos estão no local às 19h05 Helen Pastor desce para recuperar o carro e às 19h10 o assassino atira duas vezes uma vez sobre Helen Pastor e uma segunda vez sobre Mohamed Darwish graças à telefonia e às câmaras de controle o inquérito sobre o assassinato de Helen Pastor e de Mohamed Darwish acabou de fazer um avanço espetacular só falta à polícia meter um nome no rosto destes dois homens culpados de duplo assassinato e aqui ainda não foi muito difícil quando a polícia soube que os assassinos tinham alugado um quarto num hotel em Nice eles foram logo investigar e descobrem um frasco de gel ducho num dos dois quartos e neste frasco de gel ducho há uma ADN e bingo portanto há arquivos sobre esta ADN de um homem que é conhecido e que vive em Marseille este homem chama-se Samin Saeed Ahmed um marseleês de 24 anos que já tinha sido condenado no passado por tráfico de estupeficientes os inspectores conhecem agora o nome daquele que atirou sobre Helen Pastor e Mohamed Darwish falta saber quem é o seu cúmplice o homem com o boné vermelho o que estava encarregue de espreitar no momento dos assassinatos a polícia vai identificar o segundo indivíduo porque ele continua a usar o telefone portátil o telefone que era dedicado ao crime de uma certa forma e que ele continuou a usar depois de ter cometido o crime portanto ele chama-se Alair Amadi tem 31 anos e também é conhecido dos serviços de polícia o atirador à esquerda e o que estava encarregue de espreitar o local à direita foram agora identificados mas que tipo de ligação existe entre estes dois delinquentes de Marseille e Hélène Pastore a milionária Monegasca portanto a resposta chega muito rápido a polícia tem as imagens e agora vão meter sob escuta estes dois homens o que se pode dizer é que ambos são muito faladores e aqui eles vão ouvir uma conversa entre Amadi e o cúmplice onde muitas vezes falam de um branco o branco aquele que tem o dinheiro o que decide tem-se a impressão que o tal branco é o chefe de orquestra o que mandou os crimes portanto passo a passo graças à telefonia e o seguimento a polícia identifica aquele que parece estar em contacto com o atirador e com o que espreitava o local do crime e aquele a quem chamam o branco aliás será identificado sendo Pascal Doriach 36 anos e por mais incrível que pareça é um amigo próximo da família Pastore Doriach é treinador desportivo que tem ar equilibrado simples e que tem uma clientela burguesa em Mónaco e no seio da clientela de Doriach há um certo casal e não é não importa qual casal ele é Janowowski ela é Silvia Pastore a filha da Hélène Pastore e então o caso Pastore que se havia como um vulgar caso diverso torna-se uma tragédia familiar e todos os olhares se concentram agora sobre o genro da rique herdeira Vorsieš Janowowski o companheiro da filha de Hélène Pastore o homem tem 65 anos é polonês em Mónaco ele é consul honorário do seu país para além deste título prestigioso Janowowski encontra-se sobretudo na cabeça da quinta refinaria de petróleo polonesa Janowowski tem um trajetório de vida incrível ele deixa a Polónia muito novo desembarca em Londres e muito rapidamente faz uma carreira completamente honrosa nos casinos de Londres e depois fica diretor da SBN a empresa que gera o casino de Mónaco e neste pequeno mundo muito seletivo de Mónaco em pouco tempo ele é acolhido um pouco por todo lado e no decorrer de uma recessão ele trava conhecimento com Silvia Pastore portanto esta já tinha um filho de um casamento anterior e juntos eles vão ter uma filha esta união vai durar 28 anos sem que nada venha importunar o seu relacionamento em aparência unicamente pois Hélène Pastore a mãe da Silvia não via em Janowowski o genro ideal pelo menos é o que se diz Hélène Pastore sempre teve dúvidas sobre o genro Janowowski pelo amor pela sua filha não só pôs completamente a este relacionamento mas ela teve sempre dúvidas aliás Hélène Pastore não era a única a duvidar da honestidade de Janowowski mesmo o seu filho Gildo desconfiava deste mitomano nato pois do lado exterior o antigo consul honorário se apresenta como um businessman dotado do lado obscuro é na realidade um industrial falhado a refinaria na Polónia foi um desastre completo ele perdeu tudo perdeu todos os processos nos seus negócios os seus negócios falharam todos na realidade não havia refinaria nenhuma era tudo vento a refinaria Janowowski era feita de talha mas ainda mais grave na Polónia o homem está a ser investigado por fraude e abranqueamento de dinheiro e os inspectores perguntam-se se o genro não quis apoderar-se da fortuna da família Pastore ao vasculharem as contas bancárias de Janowowski a polícia apercebe-se que este último serve-se abundantemente do dinheiro que a milionária Helena Pastore dá todos os meses aos filhos ela é tão rica tão rica esta mulher que ela dá todos os meses aos filhos por à volta de 500 mil euros a cada um é um dom mensal que esta rica mãe faz ao seu filho e à sua filha e eles podem fazer o que quiserem deste dinheiro sobre os 500 mil euros que ela dá à sua filha a maior parte do dinheiro é gasto por Janowowski que se apoderou da contabilidade da família é ele que se ocupa das contas uma das coisas que é significativa ele compra um iate por exemplo para a família e ele faz querer à Silvia que o iate custa 4 milhões de euros mas na realidade só custa 3 milhões ele faz querer à Silvia que os estudos dos filhos custam 500 mil euros mas na realidade só custam 150 mil portanto ele desviou em 18 meses 7 milhões e meio de euros agora não há mais dúvidas Janowowski é um vigarista a polícia já sabe mas um vigarista poderá ser também um assassino é o que vamos ver portanto a polícia vai ainda descobrir outros elementos que comprometem ainda mais o genro pois 3 meses antes do assassinato de Elen Pastor as contas bancárias do Janowowski aficham milhares centenas de euros levantados tudo em dinheiro vivo fevereiro 77 mil euros março 74 mil euros abril 87 mil euros tudo 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 em dinheiro vivo os inspectores ficam convictos que esta soma de dinheiro mais de 200 mil euros é o preço pago por Janowowski para mandar assassinar a sogra e que o seu cúmplice neste inquérito criminoso não é mais ninguém do que o seu treinador desportivo Pascal d'Oriache a análise do extrato de conta dos dois homens assinalam transferências de um lado para o outro no momento do assassinato houve mensagens e chamadas trocadas entre os dois no momento da morte de Hélène Pastor assim que saiu do quarto do hospital ele envia uma mensagem a D'Oriache não se sabe o que falam mas a cronologia é perturbadora dinheiro desviado levantamentos líquidos contactos telefónicos suspeitos tantos elementos que pouco a pouco se descobrem levam a pensar que Janowowski foi quem comanditou o duplo assassinato para saber o que se passou na realidade qual foi o papel de cada um nestes dois assassinatos macabros os inspetores preparam uma grande interpelação e no dia 23 de junho de 2014 seis semanas depois do tiroteio todos os suspeitos do caso e os seus companheiros são detidos ao mesmo tempo e colocados em prisão preventiva para serem interrogados portanto são detidos todos os suspeitos desde o consul honorário da Polónia até o mais pequeno delinquente de Marsella para uma detenção excepcional interrogatório excepcional os inspectores têm quatro dias para determinar o papel de cada um como têm num caso de terrorismo e precisamente aquele que os polícias esperam mais é o genro da família pastor e desde o início do seu interrogatório Janavoski toma o seu tempo seguro dele dominador humilhante ele tenta intimidar os inspectores da polícia quando por exemplo os inspectores o pressionam com perguntas sobre o tiroteio Janavoski é categórico você está a pergunta do inspetor você está implicado de perto ou de longe com o duplo assassinato não categoricamente não o que o genro ignora é que na sala do interrogatório ao lado o Pascal Dorriache o treinador desportivo está a confessar tudo Pascal Dorriache diz tudo sem nenhuma reserva ele confessa tudo diz quem fez o que e o treinador desportivo lança-se numa incrível história a de um homem normal que sobre a manipulação do seu rico patrão se torna um assassino foi em Mónaco por detrás do do luxuoso apartamento Janavoski e da sua companheira Silvia Pastor que tudo começou no decorrer de uma sessão de massagens 18 meses antes Dorriache recebe as confidências do seu patrão Janavoski explica a Dorriache que a esposa está muito doente o que é verdade porque aparentemente ela tinha um cangro que é uma tragédia familiar cotidiana e ele diz que este cangro é devido ao caráter da sua sogra ele explica a Dorriache que Silvia vai morrer provavelmente por causa de Elen Pastor e portanto ele pede-lhe para o ajudar para lhe encontrar uma solução eis o que Dorriache declara aos inspectores há mais ou menos um ano e meio em 2012 M. Janavoski explicou-me que a sua sogra Elen Pastor era um monstro ele pediu-me se eu lhe podia encontrar uma arma para eliminar a sogra Dorriache não responde e vai-se embora os dois homens veem-se dois dias mais tarde Janavoski não lhe fala em mais nada sobre a horrível sogra ao ponto que Dorriache pensou ter sonhado mas o que Pascal Dorriache não viu chegar é que a manipulação de Janavoski para ometer sobre a sua alçada pois a partir deste episódio o seu patrão propõe-lhe de vir trabalhar à sua casa três vezes por semana e no fim destes três encontros semanais a relação entre os dois homens tornou-se um bocadinho mais íntima Janavoski começou a ter propósitos muito familiares com o seu treinador desportivo começou-lhe a falar em coisas de família dizendo-lhe que ele podia ser o filho que nunca teve e o Pascal Dorriache sente-se fascinado pelo percurso de Janavoski para ele é um milionário que tudo conseguiu e de repente ele sente-se lisonjeado de ser amigo íntio de Janavoski o homem que está ali à sua frente ficou seu amigo ficou seu guia e é aqui que Janavoski é muito forte é que durante vários meses ele tenta manipular o seu treinador desportivo uma espécie de guru que consegue manipular o seu fiel para que ele o ajude e em frente aos inspectores da polícia judiciária Dorriache explica que Janavoski não parou nas suas belas palavras pois o seu patrão vai cobri-lo de muitas prendas um relógio bilhetes para a ópera e até viagens e foi aqui que o treinador cedeu Pascal Dorriache explica que se encontrou numa situação que não podia recusar mais nada ao seu patrão Janavoski que transforma em ouro tudo o que toca Janavoski que é quase um deus e que lhe diz não posso mais agora já não é questão de encontrar uma arma diz-lhe Pascal tens de encontrar maneira de matar a velha e foi assim que Dorriache obedeceu às ordens do seu patrão e ainda por cima parecia-lhe possível que Helene Pastor poderia martirizar a sua filha ele reconhece que ao cotidiano Helene Pastor não é uma mulher fácil e por outro lado ele pensa também na sua parte que vai ganhar e que vai ter uma vida melhor com o que o Janavoski lhe vai pagar Dorriache recebe de imediato 40 mil euros líquidos para que o seu patrão Janavoski se veja livre de Helene Pastor uma semana antes do duplo assassinato para o ajudar a encontrar os membros do comando o Pascal Dorriache pediu ajuda ao seu cunhado que habita num bairro de Marcelo e foi assim que Amadi o homem do boné vermelho que estava encarregue de espreitar em frente ao hospital desembarca nesta história Amadi o espreitador não tem dinheiro e é por isso que ele diz sim mas ele precisa de um outro homem a pressa principal o que vai matar portanto ele corre por todo lado em Marcelo vai ao bairro um bairro que é conhecido pela delinquência de Marcelo que chama-se o bairro Jolieta e no seio destes jovens que por ali andam o dia todo ele encontra um que aceita o contrato esse tal chama-se Saeed Ahmed o atirador que vai matar Helene Pastor e o motorista Mohamed Darwish nos locais da polícia judiciária de Nice só falta Janavoski confessar o crime mas o homem resiste e frente às acusações feitas pelo treinador ele tem uma explicação Janavoski acaba por admitir que ele pagou Dorriac mas que não era de modo algum para executar a sua sogra ele explicou aos inspectores que de facto ele foi vítima de uma chantagem da parte do seu treinador desportivo há já dois anos Janavoski diz que Dorriac o ameaçava e ameaçava aos próximos e que foi obrigada a dar-lhe dinheiro para assegurar a sua segurança mas os inspectores não acreditam mas em vez de o contradizer os inspectores preferem ficar atentos aos seus propósitos uma estratégica que aparentemente vai trazer os seus resultados portanto durante quatro interrogatórios ele conta a sua vida contradizendo-se um pouco sempre com esta vontade de querer apresentar o seu profil extraordinário dizendo que ganha muitos milhões de euros por ano e tal e tal e tal até que a polícia se farta e acaba por lhe dizer agora chega agora chegou a altura de nos contar toda a verdade ao fim de três dias de interrogatório o homem mais habituado aos hotéis de luxo do que um interrogatório na polícia judiciária vai descair-se ele vai dar outra versão Janavoski explica então que ele teria agido para salvar a sua companheira Silvia a filha de Helene Pastor que ele estava num estado psicológico muito terrível não só porque a sua mulher estava doente com cangro mas estava também de rastos pela total indiferença da família e isto verdade ou falso não foi desmentido Helene Pastor que amava com certeza a sua filha mas não era amável com ela continuava agressiva e exigente com a sua filha enquanto esta atravessava um momento extremamente doloroso ele explica que na realidade ele sofria por causa da sua companheira ser submissa à vontade e à pressão da mãe da Helene Pastor que o seu sofrimento tinha ficado insuportável ele considerava que esta situação tinha atingido um ponto de não volta e que ele não podia aceitar esta humilhação daquela que partilhava a sua vida e depois Janavoski diz ainda durante este interrogatório que os médicos em particular aquele que seguiu mais vezes a Silvia Pastor no decorrer do seu cancro disse que esta doença era derivada ao stress e o stress significava Helene Pastor a mãe Janavoski diz ainda que Pascal Dorriac se encarregou sozinho do caso pois no ver da sua posição mais do que respeitável não podia ser de outra maneira e foi neste momento que o Genro diz aos inspectores uma frase completamente irreal ele diz eu deleguei e esperava o resultado é como quando trabalho com os meus colaboradores é o mesmo princípio e menagemão portanto os homens da polícia judiciária acabaram de recolher a confissão daquele que é comanditário da morte da sua sogra e do seu motorista confissões que ele renova no mesmo dia nos corredores do posto da polícia à sua companheira Silvia autorizada a falar-lhe alguns minutos a Silvia confessa ao irmão a chorar que o marido lhe tinha dito que de uma certa maneira tinha comandado o assassinato Silvia a filha de Helene estava longe de imaginar este cenário dramático completamente devastada eis o que ela diz aos inspectores não compreendo porque mesmo se a minha mãe nem sempre foi gentil ela tinha um bom fundo e era generosa não compreendo que pôde levar o meu marido a fazer uma tal coisa tínhamos uma vida magnífica para os homens da PJ as suas confissões são como uma bomba num inquérito fora do normal seis semanas depois do duplo assassinato os polícias conseguiram obter as confissões dos principais suspeitos no final destes interrogatórios Janowalski e Dorjak assim como o atirador e o espreitador foram detidos acusados de bando criminal organizado e levaram com eles outros quatro intermediários que também são detidos no dia seguinte este novo episódio enche as manchetes dos jornais e a tinta ainda não acabou de correr pois Janowalski vai voltar com a palavra atrás no decorrer do seu interrogatório diante do juiz de instrução Janowalski diz que a sua confissão lhe foi estorquida sobre a ameaça eis o que ele declara eu vi muitas coisas horríveis por causa da segunda guerra mundial torturas campos de concentração e aqui é pior ele explica que estava sobre pressão que ele foi forçado que foi maltratado e a partir daqui ele vai sempre dizer que está inocente mas a justiça para a justiça este homem só quer lavar as aparências no entanto o móvel do crime parece claro a parte do ganho Janowalski tinha uma vida cheia de vantagens graças a Silvi e a família pastor mas ele não era casado com a Silvi e a um certo momento ele tomou consciência que a sua companheira tinha um cancro e que se ela morresse ele encontrar-se ia sem rendimentos e por consequência o seu modo de vida acabava-se a vida de príncipe acabava-se os hiatos acabava-se as belas noitadas e isto para ele era o fim de 28 anos a montar devagar cada degrau da escada social a acumular esta fortuna esta notoriedade esta respeitabilidade e esta estava fora de questão para ele descer tão baixo no 17 de setembro de 2018 o processo muito esperado do duplo assassinato de Elen Pastor e de Mohamed Darwish abre-se no tribunal de Buche do Rhone toda a empresa judiciária estava presente para divulgar o acontecimento e a multidão acumula-se na entrada do tribunal toda a gente espera assistir a um espetáculo ainda por cima que um novo advogado se junta à defesa de Janavoski o muito mediático Henrique Dupont-Moretti que denuncia um erro judiciário este advogado dos mais reputados da França Henrique Dupont-Moretti denuncia um erro judiciário um inquérito carregado de erros e evidentemente isto faz encher a sala de audiências porque ele promete uma reviravolta no julgamento nos boxes dos acusados dez pessoas com perfis variados e no banco das partes civis os filhos de Elen Pastor estão separados o que marca é que Gildo e Silvio Pastor os dois irmãos estão zangados e não se falam e estão sempre separados por advogados portanto a indiferença do Gildo em relação à irmã é impressionante quanto a Janavoski a Elna se desmancha ele diz de repente que está inocente e a sua defesa paga no facto que a sua confissão foi forçada e ele mete em causa a probabilidade dos inspectores os métodos da polícia ele tenta fazer uma espécie de escândalo judiciário e ele diz que tudo lhe fizeram que a polícia o torturou que só faltou arrancar-lhe as unhas as acusações do Genro acabam por irritar o tribunal treze dias depois do processo o presidente do tribunal decide de dar um golpe de facada a Janavoski ele pede que seja transmitido na sala da audiência o registro da sua confissão no decorrer de um interrogatório isto surpreendeu a defesa e toda a gente que não estavam à espera o processo dá uma reviravolta pois os jurados e o público toda a gente descobre as imagens de um Janavoski aparentemente descontraído que confessa os crimes face aos inspectores perfeitamente educados a confissão forçada nunca existiu e aqui há uma grande distância entre o que Janavoski confessa e a maneira espontânea calma como ele vai responder no decorrer do interrogatório na sala de audiências este vídeo faz um efeito devastador a defesa de Janavoski acabou de ficar sem crédito a defesa ficou a partir daqui deste momento sem argumentos de defesa e o tanto reputado Henrique Dupont Moretti o muito advogado reputado sai do tribunal furioso pela volta que o processo levou no dia seguinte o processo recomeça embora o filme da sua confissão devastadora Janavoski continua a dizer que está inocente e aqui um momento raro vai produzir se o advogado Henrique Dupont Moretti explica que efetivamente Janavoski comanditou a morte Telen Pastor mas nega a implicação no assassinato de Mohamed Dorwish o motorista no 17 de outubro de 2018 foi o último dia os júris deliberaram cinco horas depois o treinador desportivo Pastaldoriak foi condenado a 30 anos de prisão para Amadi o espreitador do local do crime e para Saida Ahmed o atirador e para Janavoski o comanditário o tribunal escolheu a prisão propétua o advogado Moretti ficou chocado diz que o seu cliente confessou o crime da sogra mas não do motorista e esperava apenas uma condenação de 30 anos o filho de Hélène Pastor diz que a condenação corresponde exatamente ao esperado segundo informações recolhidas Janavoski tencionava assassinar de seguida o irmão da companheira o Gil do Palanca Pastor para depois se apoderar da fortuna familiar porque a esposa ele conseguia dominar como queria e caso ela morresse de cangro ele ficaria com o futuro garantido para terminar este vídeo como dizia Fernando Pessoa o dinheiro compra um mausoléu mas não um lugar no céu obrigada por assistirem ao meu vídeo um abraço para todos até o meu próximo vídeo